Nas águas cristalinas do litoral brasileiro, durante o calor do dia, uma sombra persegue silenciosamente sua presa e ataca. Num piscar de olhos, o predador desaparece. Porém, os moradores dessa cidade turística logo percebem que isso é apenas o começo. Durante os próximos 15 anos, 49 pessoas são atacadas nesse famoso trecho de praia. E um terço das vítimas morre. Os tubarões estão invadindo as praias de Recife e ninguém sabe como detê-los. De onde esses tubarões vêm? Por que eles estão aqui? E o que está provocando tantos ataques? Para resolver esse mistério, serão necessárias duas equipes de peritos, uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. Elas descobrirão quem é o predador. É final de outono em Recife, no Brasil. E o mar está mudando. A corrente vinda do sudeste traz grandes ondas. E vários dos jovens que vivem nessa movimentada cidade da América do Sul mal podem esperar para pegá-las. As melhores ondas ficam longe da costa, em águas profundas. Eduardo Rodrigues abandona as águas gasas protegidas pela barreira de Recife para ir em busca da onda perfeita, sozinho. Eduardo Rodrigues abandona as águas gasas Então, de repente... Eduardo é puxado para baixo. Uma dor intensa atinge a região inferior do seu corpo. São necessários apenas alguns segundos para que o predador fuja com a perna esquerda de Eduardo. Ele luta para chegar à superfície em busca de oxigênio. Na praia, o salva-vidas vem em braços se debatendo e uma equipe de resgate imediatamente vai socorrê-lo. E encontra Eduardo ainda com vida. Esse calmo destino turístico é ameaçado por uma só mordida. Nunca houve um caso grave de ataque de tubarões aqui. E, a princípio, o ataque parece ser um incidente isolado. Porém, infelizmente, está longe de ser isso. Numa tarde quente de maio, o jovem Charles Barbosa, de 21 anos, praticante de bodyboarding, chega à famosa Praia de Boa Viagem. Charles rema até a arrebentação para aproveitar as poucas boas ondas que o mar tem a oferecer. Charles é carregado por uma forte correnteza. E, de repente, é puxado para o fundo por uma força surpreendente. Apesar de sua perna direita estar presa pelas mandíbulas de seu agressor, ele continua a lutar para conseguir escapar. O predador se vira. E, então, eles se encontram cara a cara. Ninguém na praia pode ver a batalha que é travada debaixo d'água, mas os surfistas percebem a movimentação e, imediatamente, saem do mar. Charles é abandonado e tem de lutar sozinho. Ele dá socos com a sua mão direita, mas o ágil animal fecha suas mandíbulas fortemente atravessando o osso. Com apenas uma mordida, sua mão é decepada. Charles se defende com a sua mão esquerda, mas ela também é levada. As duas mãos de Charles são completamente amputadas e o culpado desaparece. Nos próximos anos, uma onda de ataques de tubarões causa terror nas praias de Recife. Nos quatro anos após o ataque a Charles Barbosa, os tubarões fazem mais nove vítimas. O aumento no número de ataques leva as autoridades a correrem em busca de pistas. Os ataques causam terror nos moradores e eles temem o pior. Como a economia de Recife depende muito do turismo em suas praias, os ataques ameaçam o sustento de muitos moradores da região. Milhares de turistas preferem ir para outros destinos. A comunidade quer saber o que mudou. Eles nunca passaram por uma onda de ataques de tubarões antes, apesar desses animais sempre estarem por ali. O extenso litoral da região nordeste do Brasil oferece o habitat ideal para tubarões, um dos predadores mais antigos do planeta. Esse é um território deles, com mais de 80 espécies habitando ao longo da costa. A maioria não representa perigo direto para os seres humanos. No entanto, algumas espécies são conhecidas por atacar pessoas. O grande tubarão branco, o tubarão maco, o tubarão cabeça chata, o tubarão tigre e o tubarão martelo viajam pelas águas brasileiras. No passado, eles não causavam problemas sérios e seus ataques eram extremamente raros, a exemplo de outros lugares. Mas alguma coisa mudou em Recife e agora eles ocorrem com frequência. Alguma coisa está fazendo com que pelo menos uma espécie de tubarão ataque pessoas. E o modo de atacar indica qual espécie de tubarão se trata. Charles Barbosa está com uma hemorragia incontrolável. Na praia, os salva-vidas percebem a comoção. Os surfistas chamam Charles, gritando para que ele rene de volta. Mas ele não consegue e começa a se afogar. O salva-vidas Antônio de Abreu estava lá naquele dia. E alguns surfistas que já estavam saindo, eles tentaram nos segurar. Mas nós sabemos da nossa missão e mesmo assim nós fomos ao encontro todo. Quando o salva-vidas chega, Charles está se afundando no mar de sangue. Nós estávamos nos aproximando de Charles. Eu vi nesse momento que o braço, que a mão dele já estava decepada. Pedi para que ele nos auxiliasse segurando a boia. E ele falou para mim, indagou, dizendo como? Isso com a outra mão. E ele não havia percebido que também tinha perdido a outra mão. E ele, quando levantou o braço, foi quando ele viu e pediu, gritou dizendo que queria morrer. Os salva-vidas pegam Charles e o levam rapidamente até a praia. Enquanto tentam estabilizá-lo, Antônio percebe que algo os observa. Foi quando me deu uma curiosidade de olhar para a água. A água ainda se encontrava com bastante sangue e a mancha do tubarão lá presente. O tubarão nunca saiu dali. E essa é uma característica do mais temido tubarão do planeta, o grande tubarão branco. Esse tubarão, como todos os predadores, arrisca-se para bater uma presa e para se proteger-os uma técnica especial. Ele morde uma vez e se afasta. Só após a presa ter sangrado até a morte, ele retorna para se alimentar com segurança. Seria esse tubarão que esperava a morte de Charles e que estava causando terror na cidade? Com a ameaça de um terrível predador nas suas praias, a cidade teme por mais ataques. E os ataques em Recife chamam a atenção da imprensa do mundo todo. Os moradores torcem para que os estranhos e imprevisíveis ataques terminem. Mas por que eles estão ocorrendo com tanta frequência? E por que um grande tubarão branco veio viver nessa praia movimentada? Os moradores de Recife sempre acreditaram estar livres dessas feras. Mas uma série de ataques está ocorrendo. As estatísticas não param de subir. 22 pessoas atacadas em apenas 5 anos, todas no mesmo trecho de praia. O número de turistas diminui, colocando a economia da região em grande risco. E haverá mais vítimas se as autoridades não encontrarem respostas rapidamente. Eles não conseguem entender o porquê de os ataques estarem ocorrendo. O local sempre contou com uma característica natural que mantinha suas praias a salvo de predadores. A cidade recebeu esse nome devido ao grande número de Recifes que existem por lá. Eles estão por toda a costa. É uma barreira natural para o mar aberto, fornecendo proteção para os banhistas. Muitos moradores locais chegam somente até essas formações rochosas acreditando que elas mantenham os predadores longe das águas rasas. Cristiana Damiano é uma bióloga marinha e especialista em Recifes. Esses Recifes se estendem por quase oito quilômetros e funcionam como uma barreira natural. O Dr. Fábio Razin é um oceanógrafo e perito em tubarões de Recife. Se os banhistas ficarem dentro dessa barreira, eles praticamente não correm risco de serem atacados. As chances de um ataque de tubarão são menores se os banhistas permanecerem nas piscinas naturais que se formam na maré baixa. Mas para alguns, a diversão está atrás dessa barreira onde as ondas são melhores. Parece um lugar comum, mas é um local onde podemos encontrar tubarões com facilidade. O problema é que os surfistas vão muito além dessa barreira em busca de boas ondas e por isso ficam mais expostos. Mas alguma outra coisa por trás dos Recifes está atraindo os tubarões para a costa. um incontável número de navios navega em águas profundas e há uma coisa que os marinheiros fazem há séculos, jogar lixo diretamente no mar. Mais de 600 navios passam próximos dessa praia todos os anos e o cheiro do lixo produzido por eles poderia ter atraído os tubarões das profundezas. Os tubarões têm o olfato aguçado. Seus receptores olfativos altamente desenvolvidos podem sentir a cerca de 2 km de distância. Os grandes tubarões brancos conseguem projetar sua cabeça até um metro para fora d'água. É o único peixe capaz disso e geralmente o faz em busca de presas em potencial na superfície. Mas em alguns casos estão apenas seguindo seu olfato. Os navios estariam atraindo os tubarões para a costa? Greg Erikson é um biólogo da Universidade Estadual da Flórida. O Dr. Gregory Skomal é um especialista em tubarões do Instituto de Pesca Marinha de Massachusetts. Acho que o fato de haver barcos de pesca por ali ou qualquer outro tipo de marcação jogando lixo no mar atrai tubarões, estamos falando de um animal que segue seu próprio instinto que é guiado pelos seus sentidos. O cérebro do tubarão depende muito do olfato e eles não iriam desistir de nada nem que estivessem satisfeitos. Ele iria até o local de origem do cheiro ficaria espreita e voltaria sempre ao mesmo local. Se você tem muitos barcos em particular barcos de pesca que estão jogando lixo no oceano você está criando uma trilha de alimento praticamente levando os tubarões até as cidades. Isso mesmo. Não é apenas o cheiro que atrai os tubarões aos barcos. Em mar aberto a comida geralmente é escassa especialmente uma refeição fácil. Os tubarões contam com outro talento sensorial para encontrar alimento. Eles percebem sons não audíveis pelos seres humanos. Sua audição pode captar vibrações de baixa frequência como por exemplo um peixe ferido ou um motor de um barco. Essa audição de longo alcance permite que os tubarões ouçam sons produzidos artificialmente a vários quilômetros de distância. O estranho barulho dos motores certamente chamaria a atenção deles e eles tendem a associar o som de motores com comida. Fizemos um estudo e descobrimos uma forte relação entre o tráfego marítimo e a ocorrência dos ataques. Por isso acreditamos que isso seja o fator que contribui para o problema. Sempre que há um grande número de navios nesta região ocorrem mais ataques. Parece que os tubarões seguem os transatlânticos pela costa. Os navios no entanto sempre passaram pela região e nunca causaram problema algum. Alguma outra coisa devem explicar o aumento do número de ataques. E a imprensa continua a divulgá-los. As notícias são cada vez piores. Sete anos após o primeiro ataque 28 outras vítimas foram mutiladas. Apesar de negar o problema a princípio o governo do estado proíbe a prática do surf e Recife torna-se a única cidade do mundo onde o esporte é ilegal. Quem desobedece a lei arrisca-se a perder a prancha e ser multado. Mas mesmo assim muitos enfrentam aquelas águas. Desde 1970 acontecem competições anuais de surf em Recife sem nenhuma ocorrência de ataque. Os surfistas que ultrapassavam os Recifes nunca tiveram problemas antes. Agora há avisos para que os banhistas não ultrapassem os Recifes porém sem mencionar os tubarões. A maioria dos incidentes com esses animais ocorre além dos Recifes. No entanto não é só aí que as pessoas estão sendo atacadas. Uma foto aérea da praia de Boa Viagem onde Charles Barbosa foi atacado revela uma aterrorizante descoberta. Charles Barbosa estava praticando bodybuilding nesta região e na maré alta ele foi atacado neste ponto aqui. Como pode ver não é longe da praia. Há uma grande falha nos Recifes. Podemos ver essa forte barreira de Recifes. Ela dá às pessoas uma sensação de proteção pois parece que chega até a superfície quando na verdade isso não ocorre. Tem canais que passam por aqui. A parede de Recifes não fornece uma proteção absoluta. Fábio e Cris examinam melhor a estrutura dos Recifes. Há algumas falhas ao longo dos Recifes algumas pequenas como esta e outras realmente grandes como aquela e é por onde os tubarões podem atravessar. Charles estava na falha. Seu agressor havia encontrado um buraco na barreira. todos pensavam que apenas aqueles que estivessem além dos Recifes corriam perigo mas agora sabemos que qualquer pessoa dentro da água é um alvo impotencial. Na verdade há várias fendas ao longo dos Recifes e a situação é ainda pior quando a maré está alta. duas vezes ao dia os Recifes são completamente inúteis para manter os predadores afastados. Os tubarões podem ultrapassar os Recifes na maré cheia e depois escapar com a maré vazante. A área que por tanto tempo foi considerada segura na verdade é muito vulnerável. Os grandes tubarões brancos no entanto não se arriscam em águas tão rasas. A subida da maré não é suficiente para acomodar seu imenso tamanho e seria muito difícil para ele se locomover ao redor dessas barreiras rochosas. Então, se o predador não é um grande tubarão branco o que é? Na Praia de Piedade um outro ponto muito frequentado uma pequena igreja próxima à praia oferece esperança para alguns de que essa seja uma área segura. em uma tarde de julho o surfista Mário Carneiro rastreia o horizonte mas não procura por tubarões. Ele espera o momento ideal para surfar assim como outros surfistas que também ignoram os avisos. O dia está quase acabando e Mário sabe que se não for agora perderá suas boas ondas. mas com as ondas irregulares é difícil para se posicionar. Enquanto Mário espera pela onda ele percebe uma grande sombra vindo rapidamente em sua direção. Instintivamente ele se espreme na prancha tirando seus membros de dentro d'água. O predador aparece e passa por baixo da prancha medindo sua presa. O tubarão volta e Mário se prepara para o impacto. Apenas uma fina camada de fibra de vidro o separa de uma morte certa. Ele pula da prancha e escapa da mordida do tubarão. O animal investe contra a prancha tirando um bocado de fibra de vidro. Enquanto o tubarão engole o pedaço que arrancou Mário recupera sua prancha. mas o animal é incansável. Ele volta e empurra com a sua grande cabeça e desaparece nas águas escuras. Mário procura desesperadamente pelo tubarão pois sabe que se o animal atacar por baixo ele não terá nenhuma chance de sobrevivência. Ele bate na água tentando afastar o animal mas seu tiro sai pela culatra. Uma grande mandíbula atinge sua mão direita e o puxa para dentro da água. Preso embaixo da água Mário faz um sacrifício. Usando os dentes afiadíssimos do tubarão ele amputa seu próprio antebraço. O predador desaparece nas profundezas com sua mão. De alguma maneira Mário consegue voltar para sua prancha. Milagrosamente uma pequena onda o deixa a poucos metros da praia e ele cambaleia até a areia. Suas orações são ouvidas e Mário sobrevive ao terrível ataque. Piste importante marcas de mordidas que podem revelar a sua identidade. Greg esta é a prancha de Mário Carneiro quais os possíveis responsáveis por estas marcas? Sabemos que o tubarão branco e o tubarão tigre atacariam surfistas em suas pranchas. Em alguns casos não é possível saber a espécie com exatidão por não haver informação suficiente e neste caso eu creio que seja uma importância de uma impressão digital. As marcas deixadas pela mordida não se assemelham nem com as do tubarão branco nem com as do tubarão tigre mas as mandíbulas de um outro tubarão identificaram o agressor. Isso está perfeito veja só há estas perfurações aqui na parte inferior da prancha e temos esses dentes inferiores que são perfeitamente adaptados para criar este tipo de marcas então temos esta marca então temos esta marca perfeita e limpa na parte superior se olharmos para a mandíbula superior temos esses dentes perfeitos e afiados eu acho que só pode ser um tubarão cabeça chata tenho certeza de que Mario foi atacado por um tubarão cabeça chata o grande tubarão branco não era o culpado afinal apesar de não ser tão conhecido como o tubarão branco o cabeça chata é igualmente mortal o tubarão cabeça chata é um animal grande e muito forte ele é bem menor que o tubarão branco mas mesmo assim é um dos predadores mais adaptados e vorazes do oceano apesar de parecer lento e dócil quando visto em alto mar o cabeça chata é um excelente nadador chegando a alcançar uma velocidade quatro vezes mais rápida que a média dos humanos sua mandíbula superior possui dentes grandes e cerrados e esses tubarões não tem medo de atacar presas grandes apesar de sua voracidade em outras partes do mundo os tubarões cabeça chata geralmente nadam junto com as pessoas sem problema algum porém há algo estranho em Recife pois um em cada três ataques resulta em morte nem mesmo a Austrália e a África do Sul possui um índice tão alto outro ataque mostra como os tubarões cabeça chata estão chegando perto da praia e como eles podem estar aumentando em número o sol escaldante de maio impulsiona os negócios de Valmir da Silva de 17 anos ele percorre a praia vendendo refrigerantes gelados sua mercadoria é somente para seus clientes pois para Valmir não há nada melhor do que um mergulho no mar para se refrescar por volta das duas horas da tarde ele não resiste a tentação e entra no mar ele fica próximo à margem com cerca de um metro de água cobrindo seu corpo a praia está lotada mas Valmir é o único no mar as pessoas brincam e aproveitam o dia de domingo mas esse clima agradável está prestes a mudar o braço esquerdo de Valmir é violentamente arrancado e uma grande força o puxa para baixo mas Valmir não desiste ele luta para escapar a Jaque é solta mas seu braço é arrancado e devorado pelas mandíbulas do predador Valmir sabe que precisa voltar para a praia imediatamente quando ele está a centímetros da praia outro tubarão o ataca pela panturrilha para baixo desta vez o tubarão o puxa para dentro do mar de alguma maneira Valmir também consegue escapar do segundo ataque ele se joga para frente e cai com o rosto na areia molhada surpreendentemente sobrevive se a maioria dos tubarões não costuma caçar em bandos então por que dois tubarões cabeça chata atacaram a mesma vítima na mesma hora seu comportamento agressivo pode estar relacionado a sua química corporal foi observado em algumas espécies não necessariamente de tubarões que a agressão pode estar relacionada aos altos níveis de testosterona um estudo feito há cerca de 15 anos mostrou que os tubarões cabeça chata possuem níveis de testosterona altíssimos no sangue quando comparado não somente com outros tubarões mas com outros animais inclusive mamíferos é tão alto assim? como pode ver neste gráfico temos amostras de várias espécies que conseguimos estudar amostras de um tubarão galha preta e de um tubarão martelo que tem níveis relativamente baixos temos também do elefante asiático que é uma espécie considerada muito agressiva o tubarão cabeça chata possui um nível realmente alto de testosterona quando comparado com esses outros animais se a testosterona de um tubarão cabeça chata mesmo que seja uma fêmea é extremamente alta esse poderia ser o motivo dos ataques? você acha que há provas suficientes para dizer que o tubarão cabeçalmente agressiva devido ao seu alto nível de testosterona? não pela influência de vários fatores a testosterona presente nos tubarões cabeça chata provocaria o ataque às pessoas? não apenas o nível de testosterona não influencia esses animais a atacarem seres humanos algo deve ter mudado em Recife o que estaria deixando os tubarões tão perigosos? eles abririam mão de uma praia lotada de pessoas? Recife é uma das cidades de maior diversidade cultural do Brasil dezenas de milhares de turistas visitam a cidade todos os anos em busca de seus atrativos a cidade realmente depende dos turistas estrangeiros para manter sua economia mas uma nuvem negra paira sobre a cidade prejudicando o ânimo e a economia dos habitantes as pessoas agora sabem que os tubarões cabeça chata reinam nessas praias 10 anos após o início dos ataques 38 pessoas já foram mortas as autoridades ainda não encontraram a fonte desse problema o governo do estado propôs a instalação de redes de proteção mas moradores locais se opuseram à ideia pois apesar de manterem os tubarões afastados elas também matariam golfinhos e tartarugas a única esperança é que os tubarões resolvam ir embora o que é pouco provável o número de tubarões cabeça chata rondando as praias está aumentando mas ninguém sabe o porquê a biologia do animal revela uma razão perturbadora enquanto a maioria dos tubarões passa a vida em mar aberto os tubarões cabeça chata vão a lugares impossíveis para outras espécies como a água doce a maioria das pessoas não imagina que seja possível encontrar tubarões em estuários rios lagos e lagoas os tubarões cabeça chata no entanto já fizeram vítimas no rio Ganges na Índia e também no lago Nicarágua eles já foram encontrados quase 3 quilômetros acima no rio Mississipi e 3 quilômetros e meio no rio Amazonas isso não acontece por eles gostarem de água doce mas por necessidade as fêmeas dessa espécie dão a luz em estuários e o mangue é um excelente abrigo para os seus filhotes sem a proteção dos rios para darem a luz essa espécie não teria chance alguma essa nova pista dá um novo rumo aos investigadores na região nordeste do Brasil há um lugar que atende perfeitamente as necessidades dos tubarões apenas 40 quilômetros ao sul de Recife há uma grande abertura para a água doce aqui dois rios desembocam diretamente no mar é uma situação ideal para os tubarões cabeça chata ou pelo menos costumava ser um complexo portuário industrial no valor de 1,7 bilhões de dólares foi construído no berço dos tubarões cabeça chata a construção do porto alterou o curso dos rios os mangues foram destruídos e as barreiras de Recife dinamitadas os leitos dos rios foram cimentados e as árvores substituídas por barreiras de aço isso tudo causou um grande impacto nos tubarões sempre que um habitat é alterado se fazendo escavações e construções haverá todos os tipos de efeitos durante essa fase de modificações e então surgem efeitos secundários que geralmente ocorrem por anos depois disso o complexo portuário é um desastre ecológico talvez os engenheiros não tenham levado em consideração os terríveis efeitos colaterais que a natureza sofreria o que acontece é que tiramos um habitat que esses animais estão acostumados a frequentar eles não tiveram escolha ou morreriam naquela área ou teriam de se mudar agora os grandes navios tanques rondam o estuário e não mais os tubarões os animais foram forçados a ficar somente em mar aberto onde a natureza lhes mostrou um novo caminho há um canal que corre por ali e as correntes vão do sul para o norte com sua experiência poderia dizer se os tubarões poderiam usar essas correntes sim claro esses animais costumam usar as correntes principalmente se tem uma dominante na região a corrente que passa pelo porto swap vai direto em direção a recife possivelmente eles usam essas correntes para viajar pela linha costeira da região é possível que a construção daquele porto esteja relacionada com os ataques ocorridos ao norte dali é totalmente possível os ataques tiveram início um ano após a abertura do porto tempo suficiente para os tubarões se recuperarem e se mudarem para recife parece que as correntes marítimas carregaram os tubarões diretamente para a cidade e muitos ataques ocorreram em locais onde o canal se aproxima da praia e bem perto das praias mais frequentadas em 10 anos ocorreram mais de 30 ataques foram colocadas 53 placas alertando os banhistas de que tubarões cabeça chata estavam atacando pessoas não acobertaram o problema em recife porém outro ataque iria mostrar que a situação era ainda pior do que se imaginava é o fim do dia e o caminhoneiro José Pereira está deitado na famosa praia de piedade cheio de areia grudada em seu corpo José se levanta e vai em direção à água ele entra na água para tirar a areia do corpo sem imaginar que a espuma da água oculta o predador que espreita embaixo dela José sente uma dor insuportável e cai ele grita em agonia mas ninguém está preparado para entrar na água e salvá-lo então o tubarão recua e José se arrasta até a praia sua perna está lacerada por duas mordidas uma no tornozelo e outra na panturrilha os ferimentos são graves mas sua vida não corre risco José nasceu de novo mas as autoridades estão confusas as marcas de mordida deixadas em José não se assemelham às de um tubarão cabeça chata elas mostram que há pelo menos mais uma espécie de tubarão para se preocupar o tubarão tigre assim como os cabeça chata os tubarões tigres são encontrados próximos a estuários rios e lagoas eles se adaptam a vários ambientes inclusive águas escuras esses caçadores solidários se alimentam principalmente à noite próximo à praia mas também caçam durante o dia se aparecer alguma oportunidade então o que está mantendo esses tubarões nas praias de Recife uma resposta incrível revela que o problema vem de um lugar inesperado um surto de ataques de tubarão em uma das maiores cidades do Brasil continua um mistério desesperados os moradores da cidade começam a procurar respostas em locais inesperados não em mar aberto mas em terra firme e o que eles descobrem surpreende a todos nos arredores de Recife há grandes plantações de cana de açúcar que produzem detrito líquido que penetra nos canais e riachos próximos o sedimento esbranquiçado é levado por pequenos rios até o oceano onde turva a água cristalina e sufoca os recifes as águas turvas causam problemas para os banhistas da cidade os tubarões cabeça chata e os tigres são especialistas em caçar em locais com pouca visibilidade em águas turvas eles não dependem tanto da visão em vez disso se movem guiados por vibrações irregulares sons típicos de peixes feridos e banhistas essa terrível situação pode ter levado os tubarões a atacar em pessoas mas o problema com poluentes não está relacionado somente com as refinarias de açúcar o centro das pistas atingidas no coração de Recife está a foz de um rio que cruza a cidade o rio Jaboadão e a apenas alguns quilômetros rio acima a mão do homem pode ter causado um problema ainda maior um labirinto sem fim cheio de riachos e correntezas ao longo do rio Jaboadão faz com que a descoberta do problema fique quase impossível mas então as autoridades acham uma prova incontestável aqui havia um abatedor animais eram abatidos ali esse prédio velho fica apenas 11 quilômetros das praias onde ocorrem os ataques antes de ser abandonado esse matadouro costumava abater centenas de animais por dia as vísceras as partes não aproveitadas e o sangue eram armazenados nos grandes tanques de contenção todos os restos líquidos intestinos vinham direto por este canal até este tanque mas mais tarde esse sistema se quebrou e todo o sangue começou a ser despejado diretamente no rio o sistema de filtragem quebrado ficou anos sem ser reparado despejando milhares de litros de sangue em um córrego que desemboca no rio os ataques começaram no mesmo ano em que o matadouro estava com a sua produção no limite máximo parece que o cheiro dos gestos dos animais abatidos atraiu os tubarões para perto da foz do rio próximo às praias o sangue parece ter aumentado drasticamente a atividade cerebral dos tubarões acionando seu instinto de caçador o abatedouro com certeza foi parcialmente responsável pela invasão dos tubarões e não é a primeira vez que algo dessa natureza ocorre em outra parte do mundo os ataques de tubarão também causaram pânico em uma população africana no fim dos anos 70 na cidade de Mogadishu na Somália um abatedouro derramou o resultado disso foram 28 ataques sendo que apenas duas das vítimas sobreviveram sobreviveram o tubarão cabeça chata foi apontado como o principal culpado e o tubarão tigre por apenas dois incidentes o abatedouro foi transferido para outro local o que fez com que os ataques cessassem a história se repetiria dez anos mais tarde em Recife em 13 anos houve 47 vítimas 17 delas pereceram um paraíso no meio após a descoberta do abatedouro houve protestos para que fosse fechado você acha que isso contribuiu para o fim dos ataques? sim fizemos muita pressão e conseguimos fechar as portas do abatedouro finalmente o abatedouro foi condenado e os ataques de tubarão pararam a vida dos habitantes de Recife volta ao normal hoje nem mesmo as vítimas culpam os tubarões pelos ataques Charles Barbosa conhece o poder dos tubarões melhor do que ninguém ele perdeu suas duas mãos em menos de um minuto eu nunca tive raiva acho que a culpa não é dele acho que alguém deve ter feito alguma coisa para eles saírem do habitat natural deles e estar tão próximo hoje que eles estão aí na praia com o fechamento do abatedouro Recife passou por um período de paz até quase dois anos depois quando os ataques recomeçaram três pessoas foram atacadas em menos de dois meses só estava só os pessoal tudo na cadeira bebendo ninguém pensava o pessoal pensava que era brincadeira mas não era brincadeira era a realidade na hora que ela não viu aquele negócio que ele pulou de vez para cima socorro gritou socorro alto parou essa parte aqui foi tudo mordido ficou a bandinha assim o corpo que é meio de lado já chegou um buraco demais mentiu demais Rogério Carvalho recebeu duas fortes mordidas mas nenhuma artéria foi atingida dez e meio mais ou menos eu senti quase que sem vida já naquele momento eu vi o meu corpo quase que flutuando na água sendo arrastado pela o rio que outrora trouxe sangue ao mar ainda estaria traindo os tubarões ou haveria alguma outra coisa por trás desses novos incidentes isso apenas o tempo nos dirá mas a triste verdade é que os tubarões estão desaparecendo por todo o globo numa velocidade alarmante para cada pessoa atacada por tubarão há dez milhões de tubarões mortos pelo homem em Recife não restam dúvidas de que atividade humana continua a causar impacto nesses animais a cidade está sendo vítima de si mesma como em muitas outras cidades costeiras a pesca predatória o desenvolvimento e o lixo industrial também tem comprometido o ambiente selvagem de Recife não há nenhuma solução imediata para o estrago já provocado as nossas ações teriam feito com que os tubarões atacassem pessoas mais uma vez se um animal é encurralado seu instinto é atacar e quando agimos sem pensar nas consequências sobre os predadores que estão à nossa volta podemos trágica involuntariamente nos tornar a presa versão marshmallow são paulo e aí e aí e aí